Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o meu querido colega Rodrigo Finardi, que já está aqui. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Muito bem, vamos botar na nossa tela, Marcão, a nossa coluna Pente Fino de hoje. Olha, pela segunda vez os progressistas adiam a escolha da nova executiva. É um probleminha, sim, mas é como me diz um histórico do partido, pelo menos isso mostra que o partido está vivo, né? Se estão discutindo internamente, acontece. Só que também isso é meia verdade, porque também não se chega a ser um acordo. Eu estive lá sábado, acompanhei quase toda manhã essa convenção e tinha tudo, estava tudo certo para o Mantovani ser o novo presidente da executiva municipal, que visa as eleições em 2020, hoje que os progressistas fazem parte do governo, mas essa eleição também pode ter o significado de ser o desembarque dos progressistas do governo, dependendo de quem fica na direção e nas negociações do ano que vem. E, de última hora, teve mais uma chapa do suplente. Então, são dois suplentes de vereadores, o Mantovani e o Cacá Cofeg também, que é ser presidente. Fizeram a escolha do diretório, então, fizeram a escolha do diretório, que são 30 titulares e 15 suplentes, ou 45 e 15, não me lembro se ficou certo, se eu te peço desculpa. E esses que vão escolher a nova executiva. Então, essa semana, os dois estão indo de um por um, para no próximo sábado, das 9 às 11, vai ser escolhido. É por lei, não tem mais como adiar, vai ter que sair. Nem que for na disputa com duas chapas. Então, é uma semana tensa. Eu falei ontem com o presidente, o Reginaldo Boles, que acredito ser, sim, uma semana tensa para chegar a um acordo. Mas é uma disputa entre a velha guarda e os jovens, e os progressistas, que é um dos partidos mais tradicionais aqui da capital da amizade. Muito bem, vamos lá, tem mais destaques aqui. Olha, vamos para essa parte aqui, os fortes e os virtuais, o aspirante e as divergências. É a questão ainda que estava falando aí do PP, né? Essas novidades, as diferenças. A questão é a seguinte, é a conversão do PP, mas nós temos aqui três membros do PSDB nessa foto. O que eu faço? Os fortes. Por que os fortes? Nessa foto, no canto dela, temos internamente, vai apontando para mim, da esquerda para a direita. Internamente, Roberto Fabiani, que é o chefe de gabinete do Schmidt, é um dos homens mais fortes do governo, correto? O segundo, externamente, o Arsino do Festo Gato, é um dos homens mais fortes do Schmidt. Schmidt, que está de costa aqui, só um pouquinho, conversando com Mantovani, que os dois têm um desafeto longo. Aí onde eu explico assim, é aí que eu vou falar dos virtuais, os virtuais. Em 2012, quando Mantovani concorreu ao prefeito e perdeu o Popolis, ele teve o virtual apoio do Schmidt. E em 2016, quando o Schmidt concorreu ao prefeito, os progressistas apoiaram, ele teve o virtual apoio do Mantovani. E o aspirante é o Jackson, que está sempre em tudo e não se filia a nada. É aspirante a candidato, é aspirante a filiado, é aspirante a tudo, mas não concorre a nada. Então, aí eu conto um pouco essa historinha de tudo o que aconteceu lá na Convenção do PP. E o MDB tem a sua aproximação com cautela? O MDB é a oposição ao atual governo, os progressistas fazem parte do governo. Então, eles estão cuidando dessa convenção, que talvez eles podem sair do governo Schmidt e podem se aproximar delas. Então, eles fizeram uma visita de cortesia, que é normal, nessas convenções, os partidos visitarem. Mas os partidos têm afinidade, normalmente quando é oposição, não se visitam. Mas o MDB estava lá no sábado, e aqui é uma foto, o João Elmar, o vice-presidente, o Teodoro Tedesco Neto e a vereadora progressista, a Inês Candolaro. A presidente, que era o Oliveira, não esteve presente, porque ela está no quinto semestre da arquitetura e tem aula no sábado de manhã na URI. Ela não estava presente. Tá aí, olha, e aqui mais um pré, talvez, ou alguém que está sendo sondado para a prefeita Direchim dessa vez, o vereador Renan Socol. Só que ele tem um partido difícil aí pela frente, hein? Então, mas é que está. Eu fiquei sabendo essa informação ontem, mas é... até eu não falei com ele porque a informação é quente, entendeu? O que acontece? Ele não está à vontade no PSDB. Ele foi o primeiro líder de governo, no primeiro ano do governo do Schmidt, mas ele não teve a guarida que o executivo deu. Ele estava começando o mandato, um jovem, cara, ele apanhou de graça. E eu senti que ele baixou um pouco, e ele tem o perfil mais à direita, assim, ele tem o partido mais a ver com os progressistas, mais a ver com o que eu penso com o novo. O caminho natural, para mim, dele, ele é concorrer à reeleição pelo progressista, assim que abrir a janela. Mas o Partido Novo está chegando naquele limite, que é um desafio que lançaram a nível estadual, onde tem que ter 150 filiados em Direchim para poder lançar uma nominada a vereadores e um candidato a prefeito com chapa pura. E um dos nomes, já foram vários nomes atrás, tem outros nomes, mas mais um que tornou o público agora é que já foi sondado, Renan Socol, para eles, tem um perfil com o novo que é para concorrer a prefeito. Um jovem sem vista na política, que talvez possa concorrer a prefeito. Está aí mais um nome sendo lançado, vamos ver como é que vai ser lá para frente. Mas eu acredito que ele vai a vereador. Mas depende como vai ser essa repercussão, quem sabe nós temos um jovem aí concorrendo a prefeito. Outro que tem uma pedreira pela frente, que se quiser ser prefeito, é Rafael Ayubi. É ele que está aqui, dois querem ser presidente e um quer ser prefeito. Olha, eu estive onde na Câmara que eu queria juntar, eu precisava fazer essa foto com os três vereadores da MDB e consegui. Eu pedi para eles gentilmente, eles fizeram, raramente usam uma foto posada, mas era importante nesse momento, por quê? No dia 24 de agosto, que é o dia do aniversário do Chimita, do prefeito, o MDB vai ter sua convenção. E o dia da morte de Getúlio? É o dia da morte de Getúlio, falei aqui. É isso aí. Então é o seguinte, há algum tempo atrás eu já botei aqui que o Nadir Barabosa queria concorrer a presidente da MDB. E saiu ele com o Ayubi. Aí ele tirei a foto e disse, e vou concorrer com o apoio do Ayubi. Mas depois o Mário também lança a candidatura, que já foi presidente da MDB. Então, dos três vereadores, o Nadir e o Mário querem concorrer a presidente do partido, hoje a atual presidente é a Ana Oliveira, e o Rafael Ayubi não quer concorrer a presidente, ele quer concorrer a prefeito pelo partido. Mas lembrar que dentro do partido tem o Polis, tem a Ana, tem outros nomes, tem os antigos, Então, olha, tem tudo para ser uma convenção bem interessante dos modos do PP. Por falarem dos antigos, vamos aqui, está ele, o ex-prefeito de Erechim, Eloy João Zanella, a falta do trem e pensar em Erechim a longo prazo. Ele estava na convenção, ele é o principal nome dos progressistas, quatro vezes prefeito de Erechim, deputado estadual, diretor de IP, gerente da Caixa, da Caixa que nunca é estadual, antigamente não é a federal, ele tem diretor de Eletro Sul, então ele teve já uma vida pública longa e ele conhece os ataques. E eu conversava com ele, e eu perguntava assim, onde é que Erechim pecou, onde nós perdemos no tempo? E ele fez uma análise histórica muito interessante. Ele disse que até os anos 80, quando nós tínhamos o trem, Erechim, principalmente de carga, não de passageiros, Erechim era um centro de distribuição, era maior que muitos municípios do que hoje, são maiores que nós ao redor. No momento que o trem parou, Erechim deixou de ser centro de distribuição, foi quando foi feito o Distrito Industrial. Ele diz assim, se outros prefeitos não quisessem seguir o Distrito Industrial, quem sabe que Erechim pudesse estar muito pior do que está hoje. Não que esteja ruim, não falou que está ruim, mas assim talvez não tivesse buscado sua vocação. Ele acha que hoje o grande desafio dos gestores não é pensar em Erechim em quatro anos, no seu mandato, sim. Nós temos um projeto mais de longo prazo para Erechim voltar a crescer e buscar algumas coisas que ficaram no passado. Foi uma conversa, um cara que entende, foi muito boa essa conversa que eu tive com o ex-prefeito Luiz Zanella no último sábado. Muito bem, está aí os destaques da coluna pente fina, a coluna mais lida no impresso e no digital, são essas de hoje, Finardi? Já estamos fazendo amanhã, amanhã temos uma foto com duas pessoas, um já foi degolado, o outro está sendo degolado. E eu consegui uma foto desses dois com uma espada no meio, com um cavalo, e quem sabe quem degola pode cair do cavalo. Amanhã, é essa. A gente vai para um rápido intervalo, Bom Dia Notícias volta já. Bom Dia Notícias, volta já.